E aí, Coutinho? Mais uma explosão, copia não, tá bom? Diretamente Sobe o mopa, viu o mirante No baile fac ela quer se envolver Se apaixona pelo traficante Quem manda aí tem sensação de podro Quer TBT, mas não pode esplanar Se nós amiga tudo vai querer Só vai subir se o patrão liberar Se vir manda dar, não vai mais descer Ela joga essa bunda e sarrar no pentão Quer sentar na vista do morrão Mas se eu falar te amo Ela fala tá bom A bandida não tem coração Ela joga essa bunda e sarrar no pentão Quer sentar na vista do morrão Mas se eu falar te amo Ela fala tá bom A bandida não tem coração Sobe o mopa pra ver o mirante No baile funk ela quer se envolver Se apaixona pelo traficante Quem manda aí tem sensação de poder Quer TBT, mas não pode esplanar Se nós amiga tudo vai querer Só vai subir se o patrão liberar Se vir manda dar, não vai mais descer Ela joga essa bunda e sarrar no pentão Quer sentar na vista do morrão E se eu falar te amo E se eu falar te amo Ela fala tá bom A bandida não tem coração Ela joga essa bunda e sarrar no pentão Quer sentar na vista do morrão Mas se eu falar te amo Mas se eu falar te amo Ela fala tá bom Quer sentar na vista do morrão Quer sentar A bandida não tem coração A bandida não tem coração A bandida não tem coração É bandida não tem coração Copia não, tá bom? Diretamente Sobe o mopa Viu o mirante No baile funk ela quer se envolver Se apaixona pelo traficante